Bom pessoal, muito boa noite. É um prazer estar mais um ano aqui participando da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Realmente, parabéns a todos os organizadores, porque é uma forma de tratarmos temas, muitas vezes, tão pesados, tão fortes, que escapam da nossa rotina. E trazer essa atenção através desse tipo de produção, como a que a gente acabou de ver agora, por exemplo, é realmente muito importante. Então, já vou convidar quem vai compor a mesa para o nosso debate, a Sônia Guajajara, coordenadora da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Por favor. Também convido a Nicole Figueiredo de Oliveira, diretora da equipe 350.org no Brasil e coordenadora da Coalizão Não Fracking Brasil. Boa noite, Nicole. Por favor. E também o Paulo Adário, um dos fundadores do Greenpeace. Foi por muitos anos diretor da campanha Amazônia do Greenpeace para compor essa mesa. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Acabemos todos? Acabemos todos. Boa noite, querida. Eu vou deixar o meu gravador aqui na mesa, porque eu não vou perder de colocar no meu programa... Eu tenho um podcast chamado Vozes do Planeta. Eu não vou perder a chance de ter isso registrado também. Bom, vamos compor a mesa da seguinte maneira, como tem sido feito nos outros debates. São dez minutos para cada um expor as suas impressões sobre o filme. E, logo na sequência, a gente vai já abrir para as perguntas do público. Então, eu já vou aproveitar e fazer a minha primeira pergunta para cada um de vocês. E, na sequência, a gente já passa para a plateia. Eu queria começar, claro, com a Sônia Guajajara. Acho que fica difícil até pensar quais são os pontos que não se parecem com o Brasil. Situação bastante semelhante. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse documentário que acabamos de ver. tendo em vista o que, muitas vezes, a grande população, o grande da população brasileira não vê, como os conflitos que houveram nas grandes obras da Amazônia, com até a presença de exército, que isso, às vezes, foge um pouco da grande mídia e se escapa de uma análise um pouco mais próxima do que seria aqui no Brasil. Sônia, então, tendo em vista o tema do nosso debate de exploração e conflitos na Amazônia, muito boa noite. Um prazer tê-la aqui e com você. Boa noite a todos e a todas. Obrigada aqui pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compondo essa mesa, principalmente junto com meus colegas aqui, que a gente já teve a oportunidade de estar junto várias outras vezes. Parece que a gente está sempre... As pessoas dizem que são sempre os mesmos, mas acho que a gente é insistente também. Bom, gente, coincidentemente, eu fiquei até surpresa de ver o protagonista do filme, porque o Alberto Pisango é meu amigo e eu conheço. Eu não sabia que era ele, porque eu nem tive tempo de ver o trailer do filme também antes. Eu não sabia que era com ele. E eu estive com ele já várias vezes e sabia um pouco dessa história, sabia um pouco da luta dele, da liderança dele. Mas eu nunca consegui olhar com esse olhar que eu tive hoje aqui, olhando o conjunto de tudo, a sequência que foi dos fatos e dos atos que se sucederam ali, nessa luta toda contra a exploração de petróleo, de minério, que acaba sendo um todo na Amazônia peruana. E aí a gente, olhando aqui o filme, a gente se enxerga também dentro dessa história, porque muitos foram também já os atos muito semelhantes a esse que a gente já enfrentou também, da mesma forma. E aí o que fica muito claro aqui nesse filme e também na realidade é essa questão da tentativa dos governos ficarem empurrando as culpas. e aí se há um confronto entre indígenas e polícia, um ou outro é culpado. Eles nunca conseguem assumir ou trazer para si que a culpa é da sua própria ganância, a culpa é das suas próprias decisões equivocadas, de estar sempre pensando em crescer, crescer e aumentar a economia, sem pensar na vida das pessoas e, principalmente, sem pensar no modo de vida das pessoas. Porque, quando se pensa, no meu caso, falando em especial sobre o indígena, que é a parte que eu entendo, é incrível como que as pessoas, a maioria das pessoas e, sobretudo, o governo, não conseguem perceber que há um modo de vida ali que precisa ser respeitado. Todo mundo tem o seu jeito, todo mundo tem a sua cultura, todo mundo tem aí os seus costumes. E esse modo de vida indígena é diferente. A própria Constituição brasileira reconhece os povos indígenas como povos diferenciados, que têm suas organizações sociais próprias. Então, são reconhecidos aos índios isso, como diz na Constituição. Só que, na prática, você vê totalmente o contrário. E aí é como mostra ali. A gente é visto como um empecilho, a gente é visto sempre como um obstáculo. E aí não se pensa como fazer para poder respeitar, como fazer para que esses índios continuem existindo. Todas essas tentativas e toda essa ganância por crescimento desconsideram toda e qualquer pessoa que está ali. Eu sempre digo indígena, mas está ali todos os ribeirinhos, pescadores, que têm o seu jeito também, que têm a sua cultura, que estão ali, que têm o seu modo de vida, que dependem daquilo ali para viver. Mas eles não estão nem aí. Não querem nem saber se você vai continuar tendo ali o seu alimento, se você vai continuar tendo água para beber. E aí, assim, eu sempre que vejo um documentário como esse, fico pensando que é cada vez mais burrice. Porque quanta informação, quantos estudos já mostraram que a natureza não aguenta, que o meio ambiente não aguenta toda essa destruição. Já está muito mais do que provado. E aí as pessoas continuam insistindo e insistindo. E aí o que fica é isso. Se você não morre hoje, morreremos amanhã todos. Porque hoje é quem está lá perto, hoje é quem vive daquilo ali. Mas amanhã é esses próprios que estão fazendo essas leis, esses decretos aí absurdos. E aí, trazendo aqui para nós, mais uma vez, a gente vê a nossa Amazônia brasileira também sendo aí totalmente destruída. E a gente sempre compara um pouco também o que foi a colonização, o que foi o período aí de chegada dos europeus aqui, o extermínio, toda a violência, o povoamento, a pressão, a expansão do agronegócio. O que foi no sul, sudeste e no próprio nordeste, hoje a gente está vivendo na Amazônia, na pele. E aí há muito essa pressão ainda forte. Porque a Amazônia tem toda essa riqueza aí que o mundo conhece, que o mundo quer proteger. Mas aí nada se faz para poder mudar também os rumos disso. E aí o que se vê hoje? É as grandes hidrelétricas, ou mesmo as pequenas, que também trazem o mesmo impacto. É a duplicação de ferrovia, é o aumento da pecuária, é o aumento da monocultura. Porque não, tem que produzir. Essas terras estão improdutivas, essas terras estão aqui, esses índios não sabem aproveitar. É a tentativa de legalizar também a mineração nesses territórios. E aí tudo isso vai deixando um buraco, vai deixando um vazio. Então a gente tenta hoje, de alguma forma, mostrar que esse modelo está errado. A gente já disse muito, a gente continua dizendo que esse modelo está errado. Mas parece ainda que a gente é muito pouco, nossa voz não está sendo escutada. A gente não está conseguindo ainda ser compreendido. E aí quantas vidas ainda terão que se perder para poder haver alguma mudança. E aí a gente viu quantos policiais foram mortos, quantos indígenas foram mortos, e quantos mais ainda virão. Quantos mais ainda tombarão em nome dessa luta, que é uma luta justa. Não é uma luta, como ele acabava dizendo, não é uma luta de uma pessoa ou pensando só em um povo. É uma luta que acaba pensando em todo mundo, porque vai beneficiar todo mundo. Todo mundo depende desse meio ambiente para continuar existindo. E aí a gente precisa mesmo de que as pessoas de São Paulo, que as pessoas do Sul, do Sudeste, se envolvam cada vez mais. E uma das formas, se não está lá para poder estar junto, mas uma das formas é essa, dando a oportunidade para que a gente possa também estar trazendo essa voz, dessa pressão, dessa ameaça que a Amazônia vive hoje. E aí não se mata mais só como se foi no período da colonização, que chegava com bala, com tiro, já matava e já fazia ali o extermínio. Hoje, a tentativa é de legalizar esse genocídio. Acho que aí é que está o mais grave, porque aí, a todo momento, as tentativas são essas. No Congresso Nacional, hoje, tramita 182 medidas que afetam, que impactam, que retrocede a direita dos povos indígenas. Dessas 182 medidas, 19 diz respeito diretamente à questão da flexibilização da legislação ambiental. E aí está lá, se uma não der certo, a outra dá. E aí vem a PEC 215, vem o projeto de lei 1610 da mineração, vem agora essas medidas provisórias, que é um caminho mais curto que esse governo, eu posso até voltar atrás, que esse desgoverno encontrou para poder acelerar o processo, que são as medidas provisórias ou os decretos. Então, o que para nós era uma ameaça grave, essa tramitação no Congresso Nacional, com os projetos de lei, com as PECs, hoje, eles tentam adotar essa medida mais rápida, um caminho mais curto. Então, não é só mais o Congresso Nacional que é uma ameaça, mas todo esse conjunto, mesmo dos três poderes. O Legislativo, com essas medidas, tentando aprovar, o Executivo, se não acontece ali, ele já faz logo esses decretos, você dorme hoje com uma lei, amanhã já mudou, já tem uma medida provisória, tem um decreto, tem uma portaria ali que muda tudo. E o Judiciário, agora também, que está violentamente retrocedendo ou negando o direito, quando se trata do marco temporal. O que é o marco temporal que o STF hoje está adotando? Ele está usando aquela interpretação que foi das 19 condicionantes no ato da demarcação da Rapoda-Serra do Sol, em 2009, 2010. E aí, ele quer dizer que o indígena só tem direito a um território se comprovar a presença física das pessoas ali em luta, ainda mais se estiver em luta, no dia 5 de outubro de 1988, no dia da promulgação da Constituição Federal. Se não tivesse a comprovação da presença indígena ali naquele dia, então, essa terra já é desconsiderada. E isso está valendo tanto para terras ainda que precisam ser demarcadas, quanto para terras já demarcadas, inclusive com processos concluídos. Porque três terras já são fatos concretos de que foram já anuladas suas decisões, que foi uma terra indígena Limão Verde, no Mato Grosso do Sul, do povo Terena, a terra indígena Guirarocá, do Guarani Kaiuá, também no Mato Grosso do Sul, e uma terra indígena do povo Canela, no Maranhão, que é a terra indígena Porquinhos, meu estado. E várias outras estão na lista. Ainda ontem, a gente terminou uma assembleia do povo Terena no Mato Grosso do Sul, tinha a presença indígena também de todo o Brasil lá. E, exatamente, durante a assembleia chegou mais uma decisão do STF negando o direito à terra indígena Buriti, dizendo que os indígenas não podem mais ficar ali porque não está comprovado como território indígena. Então, vocês veem o absurdo dos retrocessos e o que mais impressiona agora é o aceleramento desses retrocessos. Nunca teve perda de direito ou isso tão acelerado como agora. Então, é realmente muito preocupante a gente estar aí, atuante, vigilantes e atuantes, para a gente também depois não ter que somente ficar virando estatística ou ficar lembrando as estatísticas. Quantos Guaranis, quantos Caioás, quantos Terenas, quantos Caingang, quantos Guajajara, quantos Capó, quantos Gamelas ainda terão que perder a sua vida nessa luta justa para os seus territórios. Obrigada. Obrigada, Sônia. Grande depoimento. Paulo, eu queria passar para você, a Sônia citou justamente o que está acontecendo no Legislativo. Tem duas MPs, 756 e 758, agora especialmente, que passou há 12 dias assim, ninguém viu, ninguém sabe. Acordamos com a notícia de que tinham passado essas que flexibilizavam duas áreas no Pará, já um combalido Estado, vítima de desmatamento, garimpo, enfim, e vai abrir sem precedentes para a grilagem. Chama bastante atenção, bastante preocupante a forma como está tudo isso acontecendo, não esquecendo a perspectiva de que o Brasil é um dos principais países que matam pessoas que defendem a floresta. É uma realidade essa aqui, que o Brasil tem. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o documentário, também já acrescentando com essa realidade que vocês trabalham no Greenpeace. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Só me apresentando rapidamente, eu tenho meu nome oficial, tem dois Ds, e meu nome público tem um D só. Então, se vocês quiserem me procurar na internet, esse aqui vocês não acham. Esse sou eu. Vocês acham o meu AK. Eu tenho 20 anos de Amazônia, eu sou carioca, fiz a USP aqui, mas durante os últimos 20 anos passei na Amazônia. E eu não sei qual foi, ouvindo o filme hoje, primeiro o que eu queria dizer para vocês é que eu estou muito mexido pelo filme, eu estou muito emocionado. Vendo o filme, algumas pessoas riam nos momentos em que ficava caracterizado, por exemplo, o cinismo do governo, das falas dos juízes. E eu fiquei com uma sensação diversa. Eu tinha vontade de chorar. Porque, na verdade, o que a gente viu, esse filme, para mim, ele é uma crônica de uma tragédia que não é peruana. eu conheço o Peru, eu estive no Peru, eu estive na IDESEP, que é condutora dessa luta. Só para lembrar que no dia 5 de julho de 2009, o dia em que tem o massacre lá na Cova do Diabo, era o Dia Mundial do Meio Ambiente. 5 de julho, era ontem, há oito anos atrás. no dia em que os peruanos estavam comemorando, provavelmente como a gente, também o Dia Mundial do Meio Ambiente, aconteceu aquele massacre. E o governo peruano não via aquilo como uma discussão ambiental. Provavelmente, de manhã, eles deviam ter ido para alguma escolinha para plantar uma árvore. Entendeu? E, no final da tarde, estavam matando. Porque não faziam a conexão entre a questão ambiental e a questão indígena. eu acho que a gente também não faz aqui, na verdade. A gente que vive, que viveu na Amazônia, que conhece a Amazônia, sabe que a Amazônia é um território que está sendo uma fronteira que está sendo ocupada de uma forma absolutamente devastadora, em particular desde a década de 70. mas a Amazônia como um todo, a Amazônia, a Panamazônia também está mais ou menos na mesma época, porque isso coincide com uma época de grandes avanços da economia sobre os recursos dos países periféricos, principalmente da América Latina, e uma época também onde a gente está saindo ou está vivendo em ditaduras na década de 60, 70, recuperando em alguns países da democracia, e esse filme começa de uma maneira extremamente interessante, porque ele começa com a langacia nos Estados Unidos, convocando os americanos, a langacia que era um neoliberal, convocando os americanos a investir no Brasil, a investir no Peru. Venham, tragam o seu dinheiro, nós queremos desenvolvimento. Me lembrou o Delfim Neto. o Delfim Neto, em 60 e... final da década de 60, ele estava também nos Estados Unidos fazendo um discurso, venham investir no Brasil, e ele tem até uma frase que é fantástica, tragam a sua poluição, nós queremos ela, porque a poluição traz desenvolvimento. eu andei o ano passado e o ano retrasados pelo Peru, pela Bolívia, pelo Equador, três países que naquele momento ainda eram governados por governos ditos de esquerda, o socialismo do siglo XXI, como definiu o presidente do Equador. Em todos os três países, eu fui lá e já fizemos um levantamento sobre a questão ambiental, em todos os três países, os governos eram profundamente orgulhosos de uma estratégia de captação de investimentos da indústria petroleira e da indústria mineira. Era duro ver. Evo Morales, por exemplo, eu cheguei na Bolívia e tinha cartazes enormes do Evo Morales usando um boné de petroleiro com uma roupa amarela e dizendo o futuro do gás e do petróleo vai nos redimir. A mesma coisa com o Equador. Fui lá para o Yasuní, que é uma área maravilhosa de grande reserva de biodiversidade, encontrar um grupo de pessoas que estavam refugiadas na floresta porque estavam ameaçadas de morte. E a situação era muito parecida. A gente estava vivendo aqui no governo Dilma, que foi do ponto de vista do meio ambiente, um governo absolutamente trágico, porque foi o governo que menos criou áreas protegidas, que menos demarcou terras indígenas. Curiosamente, quando você viu este filme, o conflito que se dá ali, o massacre se dá quando os povos indígenas reagem contra... Eram 38 leis que eles queriam que fossem revogadas, e uma delas era o Código Florestal deles. Aquele Código Florestal que, no dia anterior, foi por uma burla, por uma manobra, que é muito parecida com o Congresso Brasileiro, faz todas as noites, enquanto a gente está dormindo e vendo o Jornal Nacional acompanhando a Operação Lavar Jato. Estão lá os congressistas fazendo exatamente essas merdas, essas manobras. iguaizinhas, igualitas. E aí a gente fica com a sensação de que essa história não está acontecendo agora. Essa história é uma continuação. Ela não está acontecendo só no Peru ou só no Brasil. Essa história está acontecendo há centenas de anos. Todo o processo de colonização das últimas fronteiras do planeta da América do Sul, das regiões da Ásia, da África, as últimas florestas onde estão os últimos grandes recursos florestais do planeta estão se dando exatamente da mesma maneira. A luta... E por isso que o filme para mim é muito doloroso, porque ele é uma narrativa, uma crônica de uma tragédia que não acabou com o filme. e não vai acabar, porque a tragédia é feita, ela é movida pelo desejo de uma, desculpe a palavra, elite, querendo disputar os últimos recursos do planeta em uma escala absolutamente gigantesca com a conivência dos governos, que fazem discursos. Alguns deles até acreditam na baboseira que eles falam de que estamos querendo gerar o desenvolvimento. Eles acreditam que é isso que é a função deles. e aquela aliança entre o Garcia, eles estão assinando um tratado de livre comércio entre o Bush, esse grande democrata, e o Alan Garcia. A boa notícia é que... Bom, o Bush não deixa a boa notícia, não sei que ele morra, mas a boa notícia é que o Alan Garcia concorreu, sim, à presidência da República no ano passado e teve 2,4% dos votos. A má notícia... Como é que é? Provavelmente. A má notícia é que o Romala, por exemplo, que era também um general que se dizia de esquerda, ao ser derrotado, ele tem um presidente hoje que é o Kuczynski. Era ele? Ou a Keiko. É, o A Keiko. É, Fujimori. A gente tinha escolhido... Kuczynski, que foi antes de virar presidente, ele tem duas coisas interessantes. Primeiro, que a gente está falando de cinema, ele é parente do Godard. Desculpe, eu sou apaixonado pelo Godard, mas ele é parente do Godard. E ele tem um filho que é um dos mais importantes colonistas do New York Times. mas o Kuczynski é um neoliberal que foi diretor do Banco Mundial. E esses neoliberalismos continuam sendo a mesma coisa. Esses caras estão disputando os últimos grandes recursos do planeta que estão onde as florestas permaneceram, porque o resto já foi mapeado e foi explorado ao longo dos últimos dois mil anos de civilização. Então, o que sobraram? os recursos que estavam ocultos pelas florestas ou os que estão ocultos pelos oceanos ou que estão ocultos pelo gelo dos polos. Esses recursos vão ser explorados e eu tenho que concluir. Mas, então, essa crônica, esse filme, para mim, narra uma tragédia porque ele não é sobre o Peru. o discurso do Garcia de que tem 400 mil índios querendo impor o seu desejo sobre 20 milhões de peruanos e que isso não é justo, a gente podia ouvir esse discurso aqui na Avenida Paulista. O que fazem 750 mil índios brasileiros querendo tanta terra na Amazônia ou no Brasil? Não é isso? E nós achamos que faz sentido, é injusto essa distribuição. a gente está reproduzindo um modelo perverso entre a disputa de recursos e a disputa da vida. Eu termino só dizendo uma coisa que é maravilhosa que o herói, vilão do filme fala, logo no início, é que os povos indígenas e a nação dele acreditam que os deuses não deram a terra para ninguém. Eles emprestaram a terra. E quem pega emprestado, você lembra da frase? Quem pega emprestado tem que preservar e deixar essa terra melhor para os seus descendentes. você não pode pegar uma coisa que é de deuses e devolver pior para os seus filhos e netos. Pachamama não vai te perdoar. Esse não é, infelizmente, a história que é contada pela civilização judaico-cristã que ocupa as últimas áreas da terra. Essa história, a gente às vezes fica impotente, triste, mas a gente só tem uma alternativa, é continuar brigando, é continuar lutando até morrer. E até que outras pessoas vão continuar lutando, até que a gente inventa essa lógica absolutamente perversa. Obrigado. Obrigada, Paulo. E está indo rápido, está indo rápido. Vindo para cá, eu li a assustadora notícia de que tem mais de 11 mil declarações de propriedade em terra indígena dentro do Cadastro Ambiental Rural, que é essa pedida com o novo Código Florestal. Tem que ter tipo uma receita federal, só que das terras. E isso começou há dois anos e é uma matéria do G1 que fez essa conta, tem essa superposição e descobriram simplesmente só 11 mil declarações de propriedade dentro de terra indígena. Então, essa ameaça continua e continua forte, latente, e, como vocês dois disseram, está tudo interligado, ainda mais com o Peru, que na Amazônia é fronteira com o Brasil, natureza e comunidades tradicionais não veem essa fronteira. eu lembro do ano passado houve um grande derramamento de petróleo da... esqueci o nome, Transperu? Petro Peru. Petro Peru, por duas vezes, e foi indo pelos rios até chegar aqui no Brasil. Chegou no Rio Maranhão e foi indo embora. E aí, quem ia pagar essa conta ou quem ia remediar tudo isso? Nicole, eu queria suas percepções sobre esse início já de discussão do nosso debate sobre o filme e explicando para as pessoas o que é o fracking. Começando. Realmente, essa luta e esse problema não é só no Peru. Eu ouvi uma frase desse filme na Argentina falado por Maputes que estavam sendo despejados pelo próprio governo para dar espaço para a indústria petroleira que está fazendo o fracking. nós ficaríamos aqui até as últimas consequências. Quando eu ouvi isso, me arrepiou porque nós fomos para lá para prestar solidariedade, para levar câmeras, para proteger aquelas pessoas, porque a gente estava preparado para qualquer coisa, para balas de verdade, não só bala de borracha, como não só. Então, tem indígenas na Argentina, no México, no Peru, na Bolívia, no Equador, dois terços do Yasuni foi leiloado e foi dado para as petroleiras, tanto é que hoje é proibido qualquer pessoa que não seja um petroleiro entrar lá no Yasuni. E Yasuni, essa reserva, um parque no Equador, que também tem comunidades indígenas. Queria falar que essa questão da exploração do petróleo, ela impacta não só a Amazônia, mas ela impacta todos os biomas. No Brasil, por exemplo, existem blocos de fracking ou vendas de blocos de fracking em mais de 15 estados brasileiros e petróleo também e carvão também. Impacta não só as comunidades indígenas, mas os ribeirinhos, os pescadores, os marisqueiros, os quilombolas. Tem petróleo em alto mar, tem petróleo em propriedade rural, de pequeno agricultor que está tentando produzir orgânico. então a gente tem que lembrar que as pessoas das cidades também são impactadas porque a água também está contaminada, o ar também está contaminado. E quando a gente fala dessas forças, ele também fala, o próprio Allan fala que são forças negativas, destrutivas e criminais quando ele fala dos indígenas. Eu falo mesmo do hidrocarboneto e dos combustíveis fósseis. São forças altamente destrutivas, contaminantes, que contaminam com metais pesados, contaminam o ar com mercúrio, ou seja, está chovendo mercúrio na nossa cabeça por causa da exploração do carvão. Não só na Amazônia, mas vou repetir, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde tem comunidades indígenas, muitos, caigangue, guarani, muitos outros, estão sendo vitimizados pelos oleodutos, gasodutos, mineração de carvão, termoelétricas e tudo mais. E quando a gente vê aquele conflito que aconteceu no filme, a gente pensa nossa, que cena violenta, mas violenta é a morte lenta e dolorosa do câncer, da contaminação, da maformação fetal, dos abortos que são causados por essa contaminação. São milhões de pessoas que estão sendo contaminadas todos os dias silenciosamente. Um filme belíssimo como esse, com uma estética maravilhosa, atrai nossa atenção e, infelizmente, a gente vive numa era de que, se tudo não for estético, não tiver celebridades e não tiver ricos e famosos mostrando sua cara, falando eu sou contra, a gente tem dificuldade até de colocar uma pauta como essa, tão importante para a discussão, enquanto que, se um indígena mapute faz um vídeo de uma contaminação terrível, de um vazamento de petróleo que acontece todos os dias na Argentina, ou de indígenas que mandam vídeos para a gente, fotos de contaminação no Peru, que é uma foto nada mais do que um rio preto que a gente publica e dá, sei lá, dois compartilhamentos, enquanto que, se a gente colocar uma foto de uma celebridade, dá mil compartilhamentos. Então, uma reflexão que eu queria provocar nesse debate. E agora eu vou falar do fracking. Então, a gente tem uma campanha chamada Não Fracking Brasil. O fracking é a exploração do gás que fica preso de 300 metros a 3 quilômetros abaixo do nível da Terra. E, para se explorar esse gás, eu preciso fazer uma perfuração e injetar milhões de litros de água misturados com mais de 700 substâncias químicas, tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, que são injetadas no subsolo. Só parte dessa água é retirada, a outra parte fica lá contaminando o lençol freático, contaminando o ar, contaminando o solo. E também uma outra forma de explorar o gás, que é o gás carbonífero metânico, que é onde, em vez de eu injetar água, eu tiro a água dessa manta de carvão que vem junto com o gás. E aí, junto com essa água, vem benzeno, etiutolueno, mercúrio, chumbo e todos os outros metais pesados que a gente já conhece, que são cumulativos no organismo, que causam câncer. Então, a gente faz essa campanha chamada Aqui no Brasil Não Fracking Brasil. E o que eu queria dizer é que a gente viu por meio dessa campanha as Forças Armadas, a Polícia e a Serviço do Petróleo, utilizando o Código Penal para criminalizar as pessoas. Então, a gente, por exemplo, tem ido nos leilões de petróleo. Então, aqui nesse filme teve um leilão onde foi vendido um bloco de petróleo. Nós temos ido em outubro de 2015, foi feito um leilão no Barra, Windsor Barra Hotel, um hotel cinco estrelas na Barra da Tijuca, onde o acesso é dificílimo. Nós estivemos lá, levamos lideranças indígenas, pescadores e outras pessoas, agricultores, do Brasil inteiro, não só da Amazônia, mas do Sul, do Centro-Oeste, do Norte. E eles tiveram, sim, a voz. Então, a gente conseguiu entrar e eles puderam falar para os investidores que estavam lá comprando os blocos qual é o impacto que eles estavam causando. E isso fez com que esse leilão fosse um fracasso. Só 14% dos blocos foram vendidos. em 11 de maio deste ano foi feito um novo leilão de novo, de petróleo e gás e carvão em vários estados brasileiros. Nós estivemos lá com lideranças indígenas de novo. E, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro, onde os indígenas foram retirados da aldeia Maracanã, colocados num bloco da... tipo uma coabe, onde três... São quatro blocos de prédios, três pertencem a facções criminosas e um está lá, os indígenas. Ah, põe ali naquele bloco de prédios. Então, numa cidade petroleira, onde os indígenas são totalmente marginalizados, nós estivemos no leilão e esses indígenas foram debochados. Então, exatamente esse discurso que a gente ouve, a gente vê todos os dias. E esse deboche, esse desrespeito, essa violação, não é só quando a gente faz lei ambiental, não, ela é todo dia. Todo dia essas pessoas sofrem ameaça, sofrem violência, sofrem despejo, sofrem cooptação. todos os dias. Então, é uma luta que a gente tem que abarcar como nossa. A gente vê também, nesse leilão de 2015, a Polícia Federal nos chamou e falou que a gente ia ser preso por formação de quadrilha. Então, esse código penal é utilizado até por pessoas que estão lá só querendo ser ouvidas. A gente falou, não, mas a gente só quer aqui falar, a gente não veio causar, a gente não vai quebrar nada, a gente não vai fazer nada, a gente só quer falar. E a gente sempre tem que lutar e conquistar esse espaço com muito suor. E, também, ao longo desse tempo, a campanha não fraca em Brasil conseguiu proibir, por meio de uma decisão da Justiça Federal, a exploração de petróleo e gás na Amazônia acriana, então, no Vale do Javari. Essa decisão, espero que seja mantida por muitos e muitos anos. A gente também, além de ter dado voz a lideranças, não só em leilões, mas também em reuniões da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que também decide a venda das termoelétricas todos os dias, e a pedido do MME, que é o Ministério de Minas e Energia. A gente tem um programa indígena, 350.org, tem um programa indígena que tem justamente esse objetivo de fazer a mesma coisa que foi feita lá, que é de aldeia, em aldeia, contar para as pessoas o que é o petróleo, o que é o gás, o que é o fracking, esse nome que muita gente parece que é um Frankenstein, o Franken, ou, sei lá, ninguém nem sabe falar direito desse negócio. E aí, a gente vê as empresas petroleiras dando cursos nesses lugares, falando que vida de petroleiro é uma beleza, gera um monte de emprego, você vai ficar numa plataforma, vai trabalhar cinco dias por mês, o resto do tempo você vai ficar comendo churrasco e andando de helicóptero. É isso mesmo que eles falam. Aí eles falam que traz desenvolvimento, traz emprego. Aquela plataforma que eles ocuparam no filme, a sessão 6, vocês viram quanto emprego que gera, quantos funcionários que tinha ali, que eles fizeram refém só aos militares e à polícia que estava lá porque não tinha funcionário nenhum. E essa é a realidade que a gente vê na maioria desses projetos que não gera emprego, não gera desenvolvimento. Na Argentina está uma situação de lamúria, tem o coração do fracking na Argentina, é uma cidade chamada Anielo, não tem hospital, a polícia não tem nem cela, tem que mandar as pessoas para a cidade vizinha, as ruas estão péssimas. Então, é o típico exemplo de que não traz desenvolvimento, o dinheiro fica na mão de poucos dessa elite que o Paulo mencionou. E eu queria dizer aqui que a solução vem da base mesmo, ela vem das pessoas. Então, a gente viu aí que as pessoas quando se mobilizam e se conscientizam têm muito poder, não só para combater e resistir a esses projetos, mas a solução também está na geração, geração local, descentralizada, renovável, não das grandes hidrelétricas, não dos grandes projetos de parques eólicos e solares, mas sim local, e também na produção, produção de alimento local. E a gente tem também proibido o fracking localmente. Já são mais de 300 municípios que votaram uma lei de proibição do fracking, e isso mostra que é possível sim a gente ir lá no nosso vereador, na nossa cidade, e ele aprovar um projeto de lei que não me interessa se o governo federal está fazendo ou deixando de fazer, se a gente lutar e pressionar localmente, a gente consegue sim estar nas nossas mãos, e eu não acho que a gente tem que ver isso e se sentir derrotado, apesar de que o inimigo é muito grande. Quando a moça pergunta no velório ali, eles são heróis porque eles mataram os inimigos e quem somos nós? Então, nós somos os inimigos do Estado e como inimigos temos que agir com inteligência para combater de forma efetiva, mais inteligente. Obrigada. Até que você comentasse, em abril, todo ano é o acampamento Terra Livre. Este ano, especialmente, uma grande mobilização que houve em Brasília. A gente está vendo também o desmanche da FUNAI. Junto, também teve um tratamento um pouco mais agressivo também esse ano ali em Brasília. Eu queria que, enquanto o pessoal já prepara a primeira pergunta, se você comentasse como é que foi este último abril lá em Brasília. Bom, este ano aconteceu o 14º Acampamento Terra Livre. Já há 14 anos a gente realiza esse evento que, para a gente, já é muito mais que um evento, mas se transformou na grande assembleia dos povos indígenas do Brasil, onde a gente não só discute políticas, mas também a gente faz ali o intercâmbio cultural de experiências, de lutas, e principalmente a troca de energia, porque é ali onde a gente se apega um ao outro para se fortalecer. Então, o acampamento já é como se fosse o Carnaval do Rio, sabe? Termina um, o povo já pensa no outro. A gente sai de Brasília, todo mundo já sai pensando quem vai pegar o ônibus para nós ano que vem para a gente chegar em Brasília, sabe? Então, todo mundo já se organiza mesmo e esse ano foi o maior de todos os tempos, a gente esperava um número de, tinha uma estimativa de 1.500 indígenas e a gente alcançou um número de 4.000 indígenas e somando ainda mais de 1.000 não indígenas que ali também estiveram e passaram por ali e de alguma forma manifestou seu apoio. Então, foi assim, um ato muito forte e foi forte porque as pessoas não querem, estão cansadas, angustiadas, não querem ficar lá esperando ou só assistindo na televisão, na televisão não, porque nem passa na televisão, mas assistindo nas redes sociais, no Facebook, o que está acontecendo em Brasília. Então, cada liderança indígena, cada organização local, estadual, procura seu jeito, se organiza lá com suas próprias condições, parceiras locais e chegam em Brasília. E ali, no primeiro dia, foi já um dia violento, quando a gente fez a primeira marcha, e aí, com o apoio do Greenpeace, que foi bem especial, a gente fez aqueles caixões, 240 caixões, tinha menos de 240, mas a gente dizia que era esse tanto para dizer que era a bancada ruralista, que estava ali, representando a bancada ruralista. para fazer uma marcha com esses caixões e chegamos até o lago. Eu dizia, gente, não vamos dizer que é menos, ninguém está contando, então é esse aí mesmo, é esse tanto. E aí, a gente, já chegando no lago, a polícia já recebeu, com muita violência mesmo, com bala, com spray e tudo. E aí, a gente ficou ali resistindo, a bala vinha, o pessoal corria para cima, não vinha, dizia que queria rebater com a flecha. A bala vinha, ele jogava a flecha. Então, veio mesmo todo mundo muito decidido a ficar ali, a resistir, o tempo que precisasse. E aí, à noite, quando a gente voltou para o acampamento, estava todo mundo feliz. Nossa, o acampamento já valeu. Se nada mais acontecer amanhã depois, a gente já está satisfeito. Porque todo mundo sabe que é isso. E a juventude, principalmente, que veio esse ano, foi impressionante. E aí, não, a gente tem que vir, a gente tem que estar aqui, a gente tem que ajudar, tem que apoiar. A gente ouvia muito falar como é que era essa recepção em Brasília, a gente não tinha noção, a gente achava que era só o filme, que era só o vídeo. Mas, estando ali, presente, eles todos ficaram muito motivados a continuar, a vir mais e voltar, mobilizar mais, chamar mais gente, porque eles entenderam que realmente não é fácil. e nunca vai ser fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, não tem outra forma de a gente dar um passo à frente se não for por meio da luta mesmo e por meio da mobilização. Então, a gente teve também a presença de lideranças indígenas de seis países diferentes. Cada um desses indígenas, aliás, eles todos somados, totaliza aí uma rede de 16 países que eles articulam. E ali no acampamento, a gente lançou a internacionalização também do movimento indígena, do movimento indígena como um todo. Porque é bem isso que a gente está aqui dizendo, não é um problema do Peru, não é um problema do Brasil. É a América Latina, é o mundo inteiro que estão vivendo toda essa violência pela ganância do capitalismo, principalmente. E toda essa violência está chegando por meio dos grandes empreendimentos sem considerar o direito de consulta. Então, tem aí essa convenção, um tratado internacional que dá o direito à consulta e esse direito não é respeitado. Porque se... Aí a gente diz, a gente não está dizendo para não fazer, mas a gente... O que vocês vão fazer com nós? Pelo menos isso, a gente tem que saber. O que vai ser feito por nós? Um exemplo claro, já e real, que hoje a gente tem é as consequências, o prejuízo de Belo Monte. Tem aquele filme, não sei se vocês passaram ou vão passar também, que é Belo Monte após a inundação, que aí mostra muito, não só os indígenas, mas aqueles que estavam lá apoiando na época, defendendo, porque ia trazer emprego, porque ia trazer dinheiro, porque ia trazer renda, porque ia trazer desenvolvimento para a região. Hoje está junto aí, arrependido, e dizendo, está aqui. Nem energia na casa deles eles não têm, e os que têm não conseguem usar, porque não podem pagar. A energia mais cara do Brasil hoje está em Altamira. Então, para a gente ver a contradição do que é esses grandes empreendimentos, do que é essas grandes empresas que estão aí sendo instaladas em todas essas áreas aí de terra indígena ou de entorno de terra indígena. E isso não vem na conta, de forma alguma, não chega essa informação antes. Então, o direito de consulta tem que ser considerado, tem que ser respeitado por isso. Não só chegar, como Belo Monte teve, diz que teve a consulta, mas o que é que tem? Ele chega, faz uma reunião, diz que vai trazer o projeto, vai implantar ali o projeto e pronto. Mas aí o que a gente defende, a exemplo do que o próprio Munduruku hoje está fazendo, que já criou os seus protocolos de consulta, o povo Ayampi também, no Amapá, já tem os protocolos de consulta, o Xingu também já concluiu o seu protocolo. E, assim, cada povo está realizando as suas regras ali de dizer que está tudo bem, vocês vão trazer, mas como é que tem que ser? É assim, tem que trazer a informação, você tem que vir, dar o tempo para a gente poder entender, para a gente poder pensar, dar o retorno, e aí depois traz a devolutiva. Então, tem as etapas a serem cumpridas. Não é chegou e disse, não é só informativa, mas, de fato, tem que ser consultiva mesmo. E aí está muito longe da gente viver isso aqui no Brasil, está muito longe de viver isso em todos os lugares. Então, o acampamento é para isso também, a gente vê como que cada povo está fazendo aí a sua luta, como que está fazendo o enfrentamento, para a gente poder, junto, pensar essas estratégias, fortalecer essas estratégias conjuntas. Porque não são mais só... Porque tudo bem, a importância é incidência local, mas é importante a gente trazer também o que está sendo feito lá e nacionalizar esse debate, para poder a gente fortalecer. E por isso que a gente também agora está tentando fazer isso a nível mundial, porque são os continentes, e a luta não é ali, não é demarcada, ela é sem fronteira. E a gente precisa, de fato, alcançar. E aí, como resultado também disso, a gente vai fazer o encontro mundial dos povos indígenas em outubro. Vai ser aqui no Brasil, vai ser em Brasília. E aí a gente disse, não, vamos já fazer outro, não pode terminar o ano aí só com esse aqui. A gente tem que vir mais uma vezinha ainda esse ano para aquecer, porque é um ano que promete sempre muita movimentação, e a gente não pode ficar de longe, tem que estar ali perto. E aí uma coisa que a gente fez também no acampamento desse ano, que foi para nós, foi um destaque, foi a própria participação dos comunicadores indígenas, que aí começou a fazer... A gente disse, não, a gente é sempre o protagonista ali da história, mas a gente está sempre como fonte dos outros, não é a gente que está ali. Então, os indígenas vieram, formou uma rede de comunicadores, e aí teve muitos colaboradores. A gente abriu a inscrição, e, surpreendentemente, teve mais de 200 pessoas de fora inscritas para ajudar no acampamento como voluntários. E muita gente foi, ajudou tanto para a parte da comunicação como para a parte de logística ali, e fortaleceu muito isso, porque já está muito claro para nós, que não é só a gente. E aí a gente trouxe também vários outros movimentos sociais para a mesa, para o debate, como que a gente unifica as lutas. E aí o tema do acampamento foi esse, unificar as lutas em defesa do Brasil indígena. E a gente está com esse ano todo, tentando fortalecer isso no sentido de unificar os diversos movimentos. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada a Sônia, a Paulo, a Nicole. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrando que a mostra com o Falante de Cinema Ambiental vai até o dia 14 de junho. E está todo mundo convidado. Todas as sessões, sempre com um debate muito interessante e muito pertinente no final. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti